Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Alan Barbieri Responde. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Se quiser enviar uma pergunta para mim, grave um vídeo com o seu celular e envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Vamos ver a pergunta da nossa irmã que enviou para a gente hoje, vamos ver. Boa tarde, pai Alan, meu nome é Rosemary. Eu gostaria de fazer uma pergunta, há muito tempo atrás eu fui de Umbanda, mas as duas mães de Santos faleceram e eu decidi parar. Porém, fui convidada a ir numa festa, num centro de Umbanda, onde fui recebida. Não só que depois me disseram que eu teria que entrar para me desenvolver, mas esse não era o meu interesse. E também me informaram que se eu não me desenvolvesse, eu ia perder tudo que eu já tinha conseguido durante o tempo, nas duas casas que eu havia participado. E realmente, depois que eu disse não, muitas coisas mudaram na minha vida, perdi empregos, perdi casa, perdi muita coisa. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com as entidades ou com a mãe de Santos. E também me informaram que, eu gostaria também de saber se existe isso de, a gente não ter histórico com mãe de Santos, teria que ser pai de Santos. Sigo você e seus trabalhos, faça os seus banhos também, que você sempre está ensinando. Axé, muito obrigada. Minha irmã, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela confiança. Fico feliz que você esteja integrada ao canal e fazendo todas as práticas que eu ensino aí. Isso é muito benéfico para você, tá? Agora, sua história é uma história longa e a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre ela e eu poder te colocar aqui todas as situações relacionadas à sua vida. Agora, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível na resposta, tá? Primeira coisa, você não precisa se preocupar com essa coisa de ter sorte com mãe de Santos e você precisa procurar pai de Santos, tá? Isso é uma coisa de crença dos outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você teve uma experiência, duas experiências, acredito que profundas, com as suas mães de Santos. Infelizmente, elas faleceram, porque as pessoas, como nós um dia vamos morrer, as pessoas morrem e a jornada delas terminou. Você não tem que se preocupar com isso, não teve azar nisso. Teve algo natural da própria vida, tá? Agora, quanto a outra questão de você, de repente, ter associado a você ter perdido coisas com o fato de não ter aceitado desenvolver a mediunidade ou entrar no terreiro de novo agora. Você ser chamada para participar de um terreiro, não significa que você tem que aceitar esse convite. Você é chamado, mas você pode falar não. E está tudo bem falar não. Aquilo que te disseram que você vai perder as suas coisas, que a sua vida vai virar de ponta cabeça e que você vai começar a ter problemas, se você não aceitar isso nesse momento da sua vida, ignora tudo isso, por favor. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. A sua vida espiritual não afeta a sua vida material. A sua vida espiritual não afeta diretamente as coisas desse jeito. Se desprenda dessa preocupação, se desprenda desse medo. O que aconteceu foi uma coincidência. Se você teve problemas ao longo da sua vida, ao longo desse período, foi uma coincidência. Aliás, problemas todos nós temos. Eu tenho problemas, você tem também na sua vida. A vida de ninguém é um caminho de rosas somente. A gente tem altos e baixos, a gente tem situações adversas, a gente tem situações de desafio, a gente tem perdas. Isso acontece naturalmente na vida de todos nós. Então, sem essa preocupação de que os problemas aconteceram, porque você não aceitou desenvolver a mediunidade. Uma coisa não tem relação com a outra, eu quero que você se despreocupe disso. Entenda que a sua espiritualidade quer o melhor para você. Esse melhor pode ser dentro ou fora do terreiro. Esse melhor pode ser fazendo par de uma casa ou não. Independente, você não precisa fazer par de um terreiro para você ser um bandista. Você não precisa fazer par de um terreiro porque a sua espiritualidade quer incorporar. Talvez você não queira nesse momento e está tudo bem. Se você não quer, não faça. Se não faz sentido para você fazer par de uma casa agora, não faça par de uma casa agora. Ou se você quiser procurar mais um lugar que seja da sua confiança, um lugar que venha a causar em você um bem-estar maior, procure outra casa. Mas enfim, não se sinta cobrado na necessidade de desenvolver a mediunidade, de trabalhar só porque surgiram alguns problemas na sua vida. Uma coisa não tem relação com a outra, tá? Aguarda isso para você e leve muito em consideração o que eu estou falando. Espero, de fato, conseguir mudar a sua cabeça nesse aspecto e agregar na sua vida nesse momento. Tá bom? Obrigado pela sua participação. E você que assistiu esse vídeo, se quiser enviar uma pergunta para mim, grave um vídeo com o seu celular e envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações. E lembre-se, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado a você e até o nosso próximo Alan Barbieri Responde. Axé!